Olá, internauta! Eu sou Diego Rodrigues e vamos agora às manchetes desta edição. Reivindicação atrapalha trânsito na Avenida dos Portugueses. Presos são decapitados em rebelião no interior do estado. E tem mais cortejo carnavalesco nas próximas sextas-feiras em São Luís. Isso e muito mais você confere a partir de agora, na edição de terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2011, do Impar Notícias, o primeiro jornal online do Maranhão. A saúde tem gosto de maçã, maçã tem gosto de manhã, de domingo, domingo tem o rosto da beleza. Beleza tem gosto de atitude, atitude faz bem para o seu corpo, seu corpo combina com saúde. Saúde lembra um dia de domingo, e o domingo foi feito para você. Nova revista de um imparcial, tudo, tudo o que você quer saber sobre um domingo muito mais interessante. Assine já, 321-220-02, 321-220-21. Porque o domingo foi feito para você. Uma manifestação no início da manhã de hoje deixou o trânsito lento na Avenida dos Portugueses. Motoristas que fazem lotação em carros pequenos bloquearam parte da avenida, reivindicando a regularização da atividade. Nenhum manifestante quis gravar a entrevista, mas quem passava pelo local resolveu falar. Deixa a gente fora dos nossos compromissos, né, dizer, e cada dia que passa as autoridades competentes não agem. A manifestação só terminou quando a polícia militar chegou no local. As lotações são comuns no centro da cidade e costumam cobrar R$ 2,00 por pessoa, R$ 0,10 a menos que a tarifa das linhas de ônibus nível 4. Seis pessoas foram mortas na rebelião realizada na Delegacia Regional de Pinheiro. Todas as vítimas foram decapitadas. Os presos estão rebelados desde a noite da última segunda-feira. A reivindicação dos detentos é de melhores condições na carceragem que sofre com a superlotação. A delegada Laura Amélia Barbosa informou que as celas com capacidade para 30 presos têm hoje mais de 90. Para evitar fugas, mais de 100 policiais fazem um cerco na delegacia. Líderes religiosos foram chamados para ajudar nas negociações. O advogado Antônio Carlos, representando a ordem dos advogados do Brasil no Maranhão, está à frente das negociações. Um padre e um pastor também estão prestando apoio. O desenrolar e o desfecho de mais essa rebelião no Maranhão, você confere aqui em O Imparcial Online e nos jornais O Imparcial e O Aqui Maranhão. E agora futebol. A CBF divulgou a tabela revisada para a primeira rodada da Copa do Brasil, a primeira competição nacional do ano. Os laudos técnicos do Uniãozinho Santos foram entregues a tempo e o estádio está confirmado como palco dos jogos dos maranhenses na competição. O IAP joga no dia 23 de fevereiro contra o Atlético Mineiro, às 20 horas e 50 minutos, abrindo oficialmente a temporada no Maranhão. O Sampaio entra em campo um dia depois para enfrentar o esporte de Pernambuco, às 20 horas. Prepare-se para a folia. Mais quatro cortejos pelo centro de São Luís nas próximas sexta-feiras devem ser promovidos com os mais diversos grupos carnavalescos. Vamos acompanhar na reportagem de Evandro Júnior como foi o primeiro cortejo. O aquecimento foi na Praça Deodoro, onde os grupos se concentraram para dar a largada oficial do carnaval de rua em São Luís. As tribos de índios levaram adultos e crianças e, para fazer bonito, uma pintura improvisada no rosto do abrincante. A passista da bateria mostrou todo o seu samba no pé. Blocos tradicionais e o grupo mais tradicional de todos, os Fuzileiros da Fusarca, reuniram a velha guarda e novos componentes, como Dona Maria de Lourdes, de 71 anos. Representa uma coisa maravilhosa na minha vida, é curtir o carnaval. É a minha geração, é todo mundo da sua velha guarda aí brincando aí, arrepiando a garotada aí. Não tem coisa melhor do que o ritmo do bloco tradicional pelas ruas de São Luís. É um prazer imenso e eu acho que até os 100 anos de foliões ou mais nós vamos estar aqui mostrando as plenas folias de eternos foliões. Tanto as tribos de índio quanto o bloco tradicional é o verdadeiro carnaval de São Luís. Em fila indiana, os blocos pararam o trânsito nas imediações da Praça Deodoro. Com muita batucada, eles seguiram em cortejo pela Rua Grande e evoluíram ao longo de todo o percurso. Na cadência dos instrumentos, a festa era para dizer que o carnaval já toma conta da cidade e está só começando. Quem estava de passagem e os vendedores nas lojas pararam para ver o bloco passar. Esta médica aposentada entrou no clima da festa. Eu venho todo o ano, assim, porque eu gosto de carnaval. Muito bom, está bonito, está muito bom. O que você acha deles invadindo uma rua grande, assim, sexta-feira? Para melhorar o astral do pessoal da população, o pessoal gosta de ver, é o movimento. A folia do pré-carnaval em São Luís prevê mais quatro cortejos, sempre nas sextas-feiras que antecedem os dias oficiais da festa e apresentações na Praia Grande e Mário de Deus. A programação é elaborada pela Secretaria de Estado da Cultura e o tema deste ano é Carnaval da Tradição, é você quem brilha e faz brilhar. O Ipar Notícias fica por aqui, mas a notícia não para. Para saber mais, basta acessar o Iparcial Online e também ler os jornais O Iparcial e o Aqui Maranhão. Até a próxima!